Um cartão postal da nossa cidade faz aniversário hoje. A Igrejinha da Asa Sul completa 64 anos. A Igrejinha entre a 307 barra 308 Sul é uma obra de arte. É patrimônio cultural e histórico nacional. Foi construída em 1958, antes mesmo da inauguração de Brasília. Foi o primeiro templo em alvenaria construído na capital. A capela foi erguida em apenas 100 dias, como forma de agradecimento da então primeira-dama Sara Kubitschek à Nossa Senhora de Fátima pela cura de sua filha doente. A estrutura, projetada por Oscar Niemeyer, lembra um chapéu de freira. A Igrejinha também foi a primeira obra de atos-bulcão para Brasília. Os azulejos do artista, com uma pomba invertida que representa o Espírito Santo, revestem as paredes externas do local. Na parte interna, tem pinturas de Francisco Galeno e espaço para 40 pessoas. Mas a igreja pode abrigar muito mais gente do lado de fora. A história por trás da construção, mas a arquitetura única, ajudaram a criar em torno da igrejinha uma aura acolhedora, um local de celebração da fé e de encontro da comunidade. Por isso, mesmo 64 anos depois, o templo encanta fiéis e visitantes. Muito linda a igrejinha, né pessoal?